E aí nação, saudações rubro-negras e começou, agora é oficial, começou a temporada 2024, espero que essa temporada seja um ano mágico, porque sofremos demais em 2023 e merecemos ser feliz. E o Flamengo goleou o Aldax por 4x0 e nada melhor do que começar a temporada ouvindo essa lenda viva, chamado José Carlos Araújo de Flamengo 4, Aldax 0. Link na descrição da Rádio Tupi como créditos de direitos autorais, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. O último toque foi do João Vitor, a bola saiu pela linha de fundo, escanteio pelo lado esquerdo na bola, a rascaeta vem a bola na área, penutinho. E aí, e aí, e aí, e aí, com a camisa Cacuzzi vai bater o escanteio pela ponta esquerda, correu, carneada direita na bola, pelo bom toque, a cabeça da foi dada, a bola vai entrando, dentro! Do Flamengo! Léo Pereira, cabeçou quase sem ângulo, a bola tocou no goleirão e foi no varvante. Aos dois minutos e meio do jogo, o Flamengo abre a contagem, faz a galera vibrar, Léo Pereira Goleirão não aguentou Segurou e botou lá dentro O Flamengo está na frente Agora no placar 1 Léo Pereira, camisa 4 0 América Mineiro Na sexta, Cruzeiro e Curitiba Flamengo e Aster Os jogos da sexta ainda sem horários definidos Pela Federação Paulista Informando o time Cruzamento da esquerda, Pedro e Coroa Bora, vai no Guamund Gool Flamengo Do Flamengo P, P, Pedro Aos 41 Custou, mas ele marcou Galera A caberinha, tudo começou Sobre os amantes Oribar é lá na direita A bola vem na esquerda Depois do Gerson A bola veio O calcanhar de Pedro Pro fundo do barante Agora no placar Flamengo Foi Zero E o detalhe André Ribeiro É, o Varela Pelo menos dessa vez Ele conseguiu construir Algo positivo Um cruzamento De um lado a outro No outro lado Lá do esquerdo O Gerson Ele foi lá Que achou O Pedro livre Fez o cruzamento O Pedro que gosta Na canhota E que inventou E que ele vem agora Para o Cebolinha Cebolinha bate Para dentro No primeiro O Inter Não estava na frente dele Deixa a bola A rascadinha Para o Cebolinha Pontou, atirou Flamengo Flamengo Do Flamengo Cebolinha Cebolinha Na tabelinha Agora com a rascadinha Chuta Rasterinho No cantinho 44 44 O terceiro Domingão Que está Demais Está Demais Agora Flamengo Zero Pelo lado esquerdo O jogador Cebolinha Tocou para Rascaeta Que ao devolver A bola bateu Ricocheteou A zaga O jogador Colocou a bola Para o Cebolinha O adversário Faça a Cebolinha Ele com categoria Bateu no fundo Do marmante O negão Amplia Flamengo tem 3 a 0 É o placar 3 a 0 Vem o Flamengo Blagado No primeiro tempo Léo Pereira De cabeça Pedro E Cebolinha A bola sobrando Varela Fora da área Atirou Defendeu Lágo O goleiro Vai entrando E entrou Flamengo O Flamengo O Flamengo Vavá Vavá Varela Aos 3 minutos Deu uma varada De fora da área A bola Foi salva Pelo goleiro Com fé Ela subiu Ganhou efeito O zero Efeito Funcionou E ele marcou Varela Quem diria Marca o quarto Pelo Flamengo Agora no placar 4 0 É jogador de seleção O coelho Eu acho que achou a posição Garotinho Ali na frente da área Acertando o rebote Ele que raramente aparece por ali Num rebote Chutou de primeira Forte É bem verdade No meio O goleiro Leandro Tomou uma decisão Ali minimamente equivocada Defendeu com os pés A bola subiu Depois bateu no gramado E morreu no fundo da rede Varela O amigo do Gerson Agora Flamengo 4 a 0 Garotinho É Aí nação Gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal O link está na descrição Da Tupi Esportes Como créditos de direitos autorais Me segue nas redes sociais Principalmente no Instagram Arroba Canal SRN E também Arroba Sério SRN Beleza? Até o próximo vídeo Saudações Rubro Negras Encara o sétimo Com vantagem do empate E do bando de campo Para o time de melhor campanha Os vencedores de cada semis Se encontram na final